Vlog do iPhone, é isso aí, estou aqui na minha casa cheia de eco para conversar com os senhores e eu estou me arrumando, acabei de chegar do trabalho, estou me arrumando para ir caminhar vamos descongelar a comidinha louça suja que o senhor Mark Zeb deixou vou deixar descongelando alguma coisa para comer e vou sair correr e eu achei que era um momento oportuno para contar para vocês como eu emagreci se você me conhece há pouco tempo, muito pouco tempo e não sabe que eu era um menino bem gordinho agora eu estou, não sou um exemplo de magreza, mas não sou mais um menino gordo e muita gente pergunta como isso aconteceu por isso que eu vou fazer este vídeo vídeo explicativo mentira, eu não vou dar nenhum tutorial eu andei fazendo umas contas erradas a respeito da minha perda de peso eu falei que eu tinha perdido 37, mas eu perdi 35 quilos eu tinha 114 e agora eu estou com 79 então são 35 quilos exatos 35 quilos que eu perdi e eu sou gordinho desde os 8 assim que eu realmente fiquei um menino gordinho e permaneci assim até este ano, até ano passado quando eu comecei a emagrecer e a parte psicológica da coisa toda eu vou deixar para falar em outro vídeo ou talvez aqui, talvez no meu canal principal mas eu quero contar para vocês como eu emagreci, como eu fiz para emagrecer vou deixar também aqui na descrição deste vídeo um link para uma foto no Instagram do Codalonte, que faz um connect comigo com o Sr. Robert para vocês verem como eu estava antigamente sem vergonha nenhuma e eu emagreci da seguinte forma eu primeiro fiz uma dieta eu fiz várias dietas durante a minha vida tá, nenhuma delas deu certo com nutricionista enfim e porque por minha culpa, óbvio né e aí eu estava numa época eu saí da faculdade e eu decidi emagrecer então quando eu decidi emagrecer eu comecei a comer só melão no jantar e no almoço eu comia tipo frango com alface eu fiz isso livre e ponto de vontade comecei a comer muito pouco até um pouco arriscado mas eu não fiz muito hardcore assim, eu não passava mal nem nada disso mas eu comia bem, bem pouco mesmo e em 3 meses eu perdi tipo os primeiros 10 quilos aí depois eu me mudei para São Paulo continuei perdendo peso comendo pouco perdi mais 5 perdi, então eu fiquei com 15 mas aí deu uma estacionada porque eu comia pouco mas tinha pizza aqui em São Paulo é difícil morar sozinho porque não tem o que comer você não pode comer coisas saudáveis de noite porque não tem, não vem você teria que cozinhar enfim, como eu faço agora então eu comecei a deixa eu sentar comecei a quer dizer, a dieta estacionou então eu resolvi retomar a dieta com força total aí voltei a comer bem pouco e comendo pouco mesmo aí não comendo melão mas assim, comendo pouco no almoço pouco no jantar sem doce, sem refrigerante perdi mais uns bons quilos perdi mais 5 foi isso? é perdi mais 5 e os últimos 10 quilos eu devo ter perdido uns 4 os últimos 11, 12 quilos eu fiz metade a dieta não funcionava mais eu comia pouco e não emagrecia comecei a correr primeiro a caminhar e depois a correr então eu corria 3 vezes por semana 1 hora 7 quilômetros corri até exaustão mesmo parava, continuava andando descansei um pouco corria exaustão descansava continuava desse jeito sem muita regra adiantou bastante emagreci bastante assim e aí o finalzinho da dieta os últimos 6 quilos eu fiz com a dieta Dukan que é chique de falar que é francesa o livro chamado Eu Não Consigo Emagrecer é um livro famoso foi um amigo meu que indicou o Flávio e funciona muito então se você quer emagrecer aí agora o método que eu recomendo pra você perder muito peso é com esse livro do Dukan que chama Eu Não Consigo Emagrecer tô fazendo a maior febre aqui no Brasil um monte de gente famosa faz e é saudável é seguro de fazer te ensina um monte de coisa é uma literatura legal de ler porque você conhece mais sobre os alimentos sobre o seu corpo e funciona absurdamente bem então eu perdi os últimos quilos assim e esse vlog foi só pra contar pra vocês como é que eu fiz para emagrecer depois a gente bate um papo a respeito de como é ser gordo como é ser magro enfim porque eu resolvi emagrecer e tudo isso fico por aqui vou correr tchau tchau